E agora a gente vai meter macho ali, fazer as doações na favela de pipa, ver se os menores estão empinando pipa, fora do ar Olha o menor lá, já vamos chamar ele pra pegar uns pipa ali, ó Desce aí, menor Separa uma linha pra ele aqui, sabe? Mano, eu sei, mano, o que que é O valor de ganhar uma linhazinha dessa é louco, mano Ele no Natal chegando, a linha chegando também, mano Vou pegar uns pipa pra ele ali A gente colocou adesivo em todos aqui, ó Bora, menor Tá descendo ali É nóis, mano? Pega aí, pega a linha aqui também Tamo junto? Falou É o carro da linha aí do pipa chegando na sua rua Tô reparando os pipa aqui Tá reparando os pipa? Tô Tamo junto, menor O menor sabe o menor, né? Ah, que felicidade Moleque, cara, já tá nas pipa, né? Eu não sei se ele pina pipa aqui, filho Pina pipa, menor Pina pipa? Cadê os pipa? Você não pina pipa, não? Ah, eu pino, mas tô sem linha Então, tem linha agora A linha do pipa chegou Já vai subir um Valeu, Toguro Tô dando uns pipa, menor Tô, Toguro O que tá acontecendo? Os caras acham que é treta Toguro, pai Pega aí, menor Toguro Dá pra ele lá Caralho, eu nunca vi ele, mano Ó, tá logo inscrito lá, mano Ó, manda pros menores aí, ó Divide aí Talvez Divide pra eles aí, menor Já volta aí, menor Deixa eu distribuir essas linha aqui Divide aí, fala pros menores dividir, ó Você colocou aqui pra com saco aqui, né, menor Só um Morou? Adega tem água Tudo junto, vela, menor Aqui, menor Dá pipa, dá pipa e bolinha Valeu Pegou a linha aqui, menor Valeu Ó, acho que eu vou cair Vou dividir com os parceiros Isso, menor Isso, menor Tá aprendendo Deixa o meu moleque ali É nóis, vamos juntos Olha, calcão, senhora Calma, é papinha É isso que eu quero ver É nóis, menor É nóis, menor E menor, pega uns pipa pra vocês aí O que vocês estão fazendo aí? Tá bom, caralho, menor Tudo conhece nós, menor O que vocês estão fazendo aí? Nossa, dá pra levar umas coisas pra nossa mãe Ah, pegou a minha aqui pra vocês aqui, né, ó Tá compaio, caralho, ó Olha, ele é o Toguro? É nóis, não é nóis Tá brincando É nóis, não é nóis Deixa eu dar um pipa mais pra vocês aí, final Peraí Pega aqui, mãe Pega aí Morou, menor Alô Alô Valeu Obrigado, Toguro Ó, esse campão, pai Esse campão aqui Pega a visão Cadê o pipa, menor O campão é de quebrada, pai Já gravei um clipão É, Marco Pra mim é o pô Divide aí pra todo mundo É isso Calma, isso Obrigado, menor Quero ver todo mundo dividindo aí Tá bom, menor Tá bom É o carro do Pipa na sua rua, menor Cadê as músicas, menor Assim, ó Você tava na rua fazendo o quê? Eu ia ir no parquinho aqui Vem cá Tem quantos anos? Eu tenho 12 12 anos Canta uma música aí Assim, ó Aquela Você consegue cantar a música do seu amigo lá Da Transalp? Aquela música é boa, pai Ativeu Chutei o bode Dê vai, vai Para o recalque E se tem uma vez Sua Eu vou lançar Minha Transalp Da comunidade Eu lancei Minha novade Eu dei seu pará Você parece o MC Dedê Quando começou Todo funkeiro Tudo funk Veio dessa essência aí, menor Sabia disso? Ele é meu parceiro Júlio César Ele é meu grau A música dele é pelo Você entendeu, menor Tudo é missível Igual você, mano Mesma fita Mesmo olhar É insistência, mano E aí? Desce aqui, menor Vamos dar uns pico Na sua quebrada Canta a sua aí Apura A B&M é bonita A Cidio até mais ainda Encostei o balinho de pila E já ligo o piscaleta E já te chamo a junina Vamos partir pra favela Entre becos e viela Labirito da favela É só o chave e a de quebra Na vila de cima Nós que mandamos Na favela E nas vieiras Na vila de cima Nós que mandamos Na favela Nas vieiras É o balinho da casa De pepão Ela aqui O balinho Como é também É bonita Você que é DJ Aí de música Eu tô trazendo a Rafaela Aquela cantora Que a gente trouxe Do lado do Guarujá A gente foi e invadiu A quebrada dela E a gente vai precisar De um DJ Que eu quero produzir ela Vou produzir os menor Também Os menor tem potencial Vai meter música já E ajudar a família É isso, né, menor Sua mãe tá em casa? Tá Vamos lá fazer uma visita Por ela? Tá Vamos lá Esse conteúdo já saiu Já conheci o menor Cadê o celular? Quase vem, menor Por quê? Eu tenho uma aqui Aí você tá usando? I want to be derret Baby, dance a night The way I let my head Down to fire One Don't you just get tired Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you what Sua mãe Menor? Tá em casa? MCDD, pai, igualzinho. Parece, pai. Parece? Parece, parece. Ela tá mais magra, meu irmão. Quem? Tá mais magra. Eu? É. Não, pai, porque eu só fico brincando, que eu não fico, aí eu nem... Tem quantos anos? Então, 12. 12, né? Eu não tô mandando mais, não. Aquele da mão que você comprou. Ô, tia. Oi, chama atrás da sua, você sozinha. O seu pai tá aí, pai? Mãe, pô, por aí. E aí, mulher? Cadê minha mãe? Cadê a mãe? Não. 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 Estão bem? Não. 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 Ela foi lá na ufa, ela foi lá na ufa, ela foi lá na ufa, ela foi lá na ufa. Ela tá bem? Ela tá bem. Por causa do dedo, como ela tem diabetes, ela foi cortar a suvergura, foi e cortou um pouco assim. Aí, piorou. Deu que é. Ela tá bem. Os alimentos, tem ainda aí, ou aquela cesta básica? Ela não. Tem ainda. Só tem fruta, não. A fruta dá pena, hein? Ah, porque eu trabalho na feira, né? Porque, olha o carro, vem da feira, pá. Aí nós tem, nós vem aqui. Já vem cortando o kit, né? Então, vamos lá, pegar uns alimentos lá. Vamos. Você é irmã dele? Tá bem? Rosana? Eu sou. Tá bem assim mesmo, hein? Você sonha que ele vai vencer no funk, hein? Então, toma aí pra abençoar, tá puro. Tanta outra, que ela já cantou. Mas antes do bem de abala, agora que eu tô com o Benelcio pra cá, o dozão se passou, agora como que eu tô. O moleque tá mostrando, agora de mim, ó, dele tá com a moção. Hoje o moleque tá no fit, trajado de Kiki Silvi. Zero, onze, tá até no canal, não assistiu o Lipe. Ele é irmãzão, então pega a visão. Essa é do Lipe, pai? E aí, Lipe, dá atenção pra nós, Lipe. Galera, vai lá no direct do Lipe. Essa você fez pra ele? Por que você fez pra ele? Porque, molequecão. Você foi dele? Então canta ela inteira, ó. Vamos dar atenção pro Lipe, vamos mandar um foguetão pra ele, vai. Canta, desde o início. Mas antes do bem de abala, agora que eu tô com a BNC pra cá, o dozão se passou, agora como que eu tô. O moleque tá mostrando, a garagem é meio alta, ele tá com a moção. Hoje o moleque tá no fit, trajado de Kiki Silvi. Zero, onze, tá até no balão. Vamos assistir o Lipe, que ele é a inspiração. Então pega a visão. O menor favelado, não temos o temporado. Eu acredito em mim. Foi peridade boa até o fim. Parece MC Dedê, mano. É o início de todo o funkeiro, galera. É o início disso aqui. Você sonha que seu irmão vai ser um MC famoso? Hã? Sim. Por quê? Você confia nele? Você confia em você, não? Você evoluiu muito da última vez que eu te vi. Não evoluiu? Olha lá, você é irmã dele? Você tava no dia que eu falei pra ele melhorar? Ele melhorou muito. Melhorou muito, mano. Galera, a gente já veio aqui, já deu... Você tava no dia que eu gravei ele? Melhorou muito, mano. Você ouviu as críticas lá. E é isso, mano. Você tem um dever na sua casa, pai. Na sua vida. Quer vencer no funk. Oi? Ele dá muito. Então, assim, você tem o dever de ajudar mais, mano. Você tem uma luz na sua família. Tem duas... Quem quer que as crianças dormirem ali? Ali, ó. O dela foi. Então, você tem... Você é um tio, um pai, um irmão dele, né? Irmã dele. Então, menor, você tem uma missão de vida. Quer mudar a vida da sua família. E você só vai mudar se você evoluir. Evoluir. Você tem esperança, menor. É ficar na... É acreditar. Vida fácil tem muito. Você recebe proposta na rua, não recebe? Faz ali, vai ali. Vamos ali rapidão fazer um bagulho. Vamos ali rapidão. Mas você tem uma missão, pai. Tem que orar todo dia pra Deus te blindar. Todo mundo vai entrar na sua mente e você vai falar, não. Eu tenho uma missão de vida. Você vai sair na energia com energia. Todo mundo vai olhar. Seu energia ninguém vai querer... E ninguém vai querer... Fazer o mal pra você ou te levar pra maldade. Porque você vai sair daqui com energia. Então, todo dia, menor. Agradecer sua vida, menor. E pedir a Deus... Que ele ilumine o seu caminho. É isso, menor? Vamos lá em casa pegar uma cesta lá? Vamos. Marcha? Marcha. Então, todo mundo joga. Não, eu tô indo pro pepeiro. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa.